Que tipo de trapo? Eu só quero Ranger Vermelho. Se ele se render, os outros serão poupados. Estão interessados? Ele é o caçador e a gente é presa? Isso mesmo. E eu sou o melhor. Renda-se Ranger Vermelho e evite probleminhas. Esquece! É! Não vamos nos render sem lutar. Tá bom. Eu vou dizimar os seus amigos um por um com o meu laser. Se eu não eliminar todos até o pôr do sol, eu me rendo. Esse é o jogo. Tudo bem. Vamos começar. Pra onde ele foi? Ele foi mil. Eu acho que ele vai voltar. Rangers, a caçada começou. Posso estar em qualquer lugar. Sugiro que comece a correr. Ele está lá em cima da janela. Ele não é tão esperto assim. Vai, vai, vai! Nick! Nick! Esse disparo veio de outra direção. Como é que pode? Cuidado! Temos que tirar o Nick daqui. Vamos! Isso é muito divertido! Pega, Rony. O que está planejando? Alguma crueldade? Exatamente. Vamos! Nick! Minha perna! Essa não! Xander! Quando terminar de comer, volte para a Rootcore. Não. Eu não vou voltar. Você não tem ideia dos perigos que estão por vir. Isso não é lugar para uma aprendiz. Aí que está. Eu não sou mais uma aprendiz. Eu sei fazer magia. Eu sou uma feiticeira agora. E precisa de mim. Se tentar ir sem mim, eu vou transformar você numa salamandra. Ou numa amora. E vou guardá-la no meu bolso. Nós iremos juntas procurar Liembo. E não pode me impedir de ir. Onde está o Megahawk? Ele partiu. É melhor ele não lutar sozinho. Serpentina, você estava com ele. Para onde ele foi? Eu não sou o babá dele. Ele faz o que quer fazer. E eu também. Temos que vigiá-los. Esses dois são perigosos e vão abalar o equilíbrio do mal. Esse cara já era. Continuem correndo. Cuidado. Temos que continuar correndo. Vai!